Olá, minhas amadas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa blusinha cava americana de malha utilizando máquina reta e a overlock. Ó, ela ficou certinha! E eu fiz essa blusa em 40 minutos, incluindo corte e costura, tá bom? Vem comigo, então! E assim ficou pronto! 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 E assim ficou! E assim ficou! E assim ficou! a minha blusinha. Faz aí.